Do cristão atualizado diariamente. É a Universal, conectando você 24 horas com Deus. Espírito Santo no ar. Ofrecimento, Casa do Serralheiro, Chapa Dry All 1399. Medicênio, estrutura completa e atendimento personalizado com tabelas promocionais por tempo limitado. COBE, Grande Vitória, Guarapari, Cachoeiro, 3289-0052. Café Número 1, sua melhor companhia, toda hora, todo dia. E Suzano, nós plantamos o futuro. Olá, meus amigos e minhas amigas. Um bom dia todo especial para vocês. Está começando o Espírito Santo no ar. Quinta-feira, dia 20 de maio. A partir de agora, o Espírito Santo inteiro ligado na telinha da TV Vitória. Canal 6.1, o único sinal para todo o estado do Espírito Santo. E a TV Vitória é pioneira nesse negócio. A você, Capixaba, que está em outro estado, em outro país. Mas você quer saber o que se passa na sua terra natal. Não é verdade? Então, confere tudo no facebook.com.br. É S no ar. Tem transmissão ao vivo para o Brasil e para o mundo. Você pode ajudar a fazer o programa. Interagir conosco. Manda vídeo. Manda foto. Sugestão de reportagem. Sugestão de pauta. Fazer sua denúncia. Fique à vontade. Utilizando as nossas redes sociais. O nosso Instagram, arroba S no oficial. Ou então o nosso WhatsApp, 999455213. Fique à vontade. Entra, porque esta casa aqui é toda sua. 6h31, hora de partir para cima. Hora de conferir o trânsito da grande vitória. Para quem está se preparando para sair de casa e quer saber como está o seu caminho. Imagens da segunda ponte, ponte governador Gerson Camata. O sol já aparece lá no município de Cariacica. Trânsito está movimentado na segunda ponte para quem vem para Vitória. Quem segue para Vila Velha, Cariacica e Viana, pega trânsito normal na ponte Gerson Camata. Agora você acompanha a imagem da Avenida Norte Sul. Ali no cruzamento com a Dante Michelini em Camburi. O início da Norte Sul está com trânsito nesse momento normal. Para quem segue no sentido terminal de Carapina, bairro Manoel Plaza, Eurico Salles e bairro de Fátima. Quem desce de lá, só pega a retenção para acessar Dante Michelini. Imagens agora da Praça da Rodoviária, aqui em Vitória. Trânsito, aliás, perdão, Praça do Pedágio em Vitória. Trânsito é congestionado para quem vai pagar os R$ 2,20. Quem vai para Vila Velha, trânsito normal. O sol também aparece na Enseada do Suá, brilha na terceira ponte. Nesse momento, o Vão Central apresenta movimento intenso nos dois sentidos. Para quem vem para Vitória e para quem segue para Vila Velha. E vamos aos destaques do programa de hoje. Cinco pessoas da mesma família são detidas por furto de trilhos de uma linha de trem que passa pela zona rural de Viana. O material apreendido era vendido em ferros velhos de Cariacica. A adolescente com passa assaltar um casal em Jacaraípe, na Serra. A guarda municipal foi atrás, conseguiu localizar os suspeitos perto do terminal. Um deles conseguiu fugir. O outro foi apreendido com uma arma falsa. Vitória passa a exigir comprovante de residência para aplicar a segunda dose da Coronavac. A determinação já está valendo, mas a Prefeitura não detalhou o motivo da medida. A capital recebeu ontem 6 mil doses de vacinas. Inquilinos com dívidas não podem ser mais despejados de imóveis, pelo menos até o final deste ano. Vamos ao giro de notícias com os nossos reportes. Este é o destaque de Arlson Schneider. Bom dia, Schneider. Olá, Eduardo Santos. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. A Câmara aprovou esse projeto na terça-feira, onde até o final do ano, em Quininos, pessoas não podem ser despejadas. Isso serve para residências, para moradia e também para setores de produção. Então, se você tiver inadimplente, tiver com o seu aluguel atrasado, tiver com a parcela da compra do seu apartamento, da sua casa em atraso, até o final do ano, você não pode ser despejado. O projeto de lei que foi aprovado na Câmara Federal. Então, daqui a pouquinho, a gente vai conversar com a Defensoria Pública para trazer mais detalhes sobre essa lei que foi aprovada, Eduardo Santos. Que a partir de agora, até o próximo final do ano, quem for inadimplente, no aluguel ou na parcela da compra do seu imóvel, não pode ser despejado. É daqui a pouquinho, eu te conto. Valeu, Schneider. O município da Serra volta a imunizar, a partir de hoje, trabalhadores da área de educação contra a Covid-19. Destaque de Matheus Brum. Matheus, bom dia. Ei, Dudu, bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado no Espírito Santo no ar. Uma ótima quinta-feira para todos e todas. Pois é, o município da Serra recomeça a fazer a vacinação, imunização contra a Covid-19 aos profissionais da área de educação. Ao todo, segundo a Prefeitura, mais de 1.200 professores serão vacinados nos próximos dias. E ao longo do Espírito Santo no ar de hoje, nós vamos trazer todos os detalhes. Quais são essas pessoas que vão se vacinar? Como que essas pessoas podem saber se vão se vacinar? Porque a Prefeitura vai disponibilizar, no caso, já disponibilizou uma lista com o nome de cada profissional que está apto a receber a primeira dose da vacina. E também quais os locais que as pessoas têm que ir, quais os documentos que precisam levar. Tudo para deixar bem explicado, para que quem tem a chance de poder se imunizar contra a Covid-19, possa ir sem o menor problema, sem o menor transtorno, sem gerar aglomeração e conseguir se imunizar contra a doença. Ao longo do Espírito Santo no ar, mais prestação de serviço. Água na chaleira para preparar o seu café da manhã. É claro, depois de preparar esse café maravilhoso, senta-se aí no sofá para acompanhar as notícias do Espírito Santo aqui na telinha da TV Vitória. Até as oito e meia tem informação e muita prestação de serviço com a melhor equipe da TV no horário da manhã. E informação não vai faltar para você. Então, meu amigo e minha amiga, prepare-se para você começar o seu dia bem informado. Prepare aí a sua agenda desta quinta-feira, assistindo o nosso Espírito Santo no ar. Agradeço ao Matheus e também ao Arlen Sustinari pela primeira participação no programa. E vou começar chamando a atenção para um problema na comunidade de Ulisses Guimarães, lá em Vila Velha. Está aparecendo aí, os moradores estão sofrendo com este esgoto a céu aberto. Os moradores dizem que este problema não é de hoje, não. É muito antigo. Manda para o ar. O pedido de socorro vem lá de Ulisses Guimarães, em Vila Velha, rua Evaldo Braga, está tomada de esgoto. Aqui é um esgoto a céu aberto. Isso aqui já tem dois anos aqui e a gente já entrou em contato, já ligamos.